Estamos falando e vamos deixando o menino aí trabalhar, é a famosa paciência. Você tem que ter paciência. Sem paciência, ninguém chega a lugar nenhum, galera. Paciência. Passarinho já está ficando com a idade já de 5 anos. Paciência. Passarinho, ele vai para a gaiola, ele vai sentir falta da casa dele. Ele vai sentir falta da mulherzinha dele, vai sentir falta do habitat natural dele. Então, a cidade, a tua casa, vai ser o habitat daquele passo de agora em diante. Então vamos ter paciência. Paciência. Um ano, o galho de campina vai estar pipoco. Um ano, um ano, vai estar pipoco. Então pensa comigo. Qual é o que vale mais a pena? É quebrar a cabeça com um galho de campina vermelho, jaturrão, ou criar um galho de campina filhotão, marrom, e esperar um ano aí para ele abricando? Um ano abricando não. Um ano ele já está ficando pronto. Porque ele vai abricando lá para os 8 meses. Certo? Se o passarinho é aristo, você está passeando com ele, andando com a gaiola, é óbvio que ele vai se adaptar muito mais rápido do que aquele que fica paradão. Agora, existem determinados galhos de campina que precisam ficar quietos para amansar. Incrível isso. Mas como assim, Rosinaldo, o passarinho ficando parado, de pendurado no prego, na cozinha, na sala, ele amansa? Porque ele pode querer foguear, meu amigo. O galho de campina, quando ele começa a foguear, 50% ele já fica manso por natureza. É dele. Fala, meus amigos. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Tudo de bom. Paz reino nos corações. Muita saúde. Prosperidade. Que seus negócios funcionem. Tudo dê certo. Em nome de Jesus Cristo. Galera, quanto tempo... Está em pé. Quanto tempo... Um galho de campina leva para abrir canto. Porque, pelo que eu tenho visto, nos comentários, muita gente tem dito assim, Rosinaldo, já faz muitos dias, meses, que eu venho fazendo aí alguns manejos e o meu galho de campina não abriu canto. Será que existe uma regra que faz o passarinho abriu canto? Será que existe uma mágica que faz o passarinho abriu canto? Não. Não existe uma regra e não existe mágica nesse negócio. O que existe é um pássaro, dá sinais, que vai cantar. Tem galho de campina, que veio da natureza. O dono não sabe quantos anos ele tem de vida. Certo? O dono não sabe quantos anos o passarinho tem de vida. Passarinho lá na natureza, quando passa a ter mais de cinco anos. Quanto mais velho o galho de campina na natureza, mais tempo vai levar para abrir canto. Quanto mais novo o passarinho, menos tempo o passarinho vai levar para abrir canto na gaiola. O flautinho está aqui. Então, não existe uma regra. Não existe uma regra. Se você está com o galho de campina vermelho, adulto, e suponhamos que ele já tem aí mais de cinco anos de vida. Você adquiriu ele agora. Ele veio lá do mato. A tendência desse pássaro é demorar mais tempo para abrir seu canto. Não é do dia para a noite. Não é num passo de mágica. A primeira coisa e o primeiro manejo que eu sempre indico o amigo fazer é a famosa paciência. Estamos falando e vamos deixando o menino aí trabalhar. É a famosa paciência. Você tem que ter paciência. Você tem que ter paciência. Sem paciência, ninguém chega a lugar nenhum, galera. Paciência. O passarinho já está ficando com a idade de cinco anos. Paciência. O passarinho vai para a gaiola e vai sentir falta da casa dele. Ele vai sentir falta da mulherzinha dele. Vai sentir falta do habitat natural dele. Então, a cidade, a tua casa, vai ser o habitat daquele passo de agora em diante. Então, vamos ter paciência. Paciência, gente. Certo? Agora, quando você tem aí um galho de campina, filhote, marrom, seja ele nascido em ambiente doméstico ou nascido lá no mato e você está criando, aí, gente, eu vou falar um negócio para você. Se você criar o bicho bem direitinho, se você criar o bicho da maneira que deve ser criado, pode ter certeza. Você já tem um galho de campina bom. Ele só não está cantando ainda, mas próximo ano ele vai estar pronto. Um ano. O galho de campina vai estar pipoco. Um ano. Um ano. Vai estar pipoco. Então, pensa comigo. Qual é o que vale mais a pena? É quebrar a cabeça com um galho de campina vermelho, jaturrão. Ou criar um galho de campina filhotão, marrom e esperar um ano aí para ele abrir canto? Um ano abrir canto não. Um ano ele já está ficando pronto. Porque ele vai abrir canto lá para os oito meses. Os oito, nove meses ele já vai estar chulepando. Então, não existe uma regra para o passarinho abrir canto. Certo? Você vai continuar fazendo o que você sempre fez. Alimentar bem o passarinho. Banho de sol no passarinho. Se o passarinho é arisco, passeio com o passarinho. Certo? Se o passarinho é arisco, você está passeando com ele, andando com a gaiola. É óbvio que ele vai se adaptar muito mais rápido do que aquele que fica paradão. Agora, existem determinados galhos de campina que precisam ficar quietos para amansar. Incrível isso. Mas como assim, Rosinaldo? O passarinho ficando parado, de pendurado no prego, na cozinha, na sala, ele amansa. Porque ele pode querer foguear, meu amigo. O galho de campina, quando ele começa a foguear, 50% ele já fica manso por natureza. É dele. É da ave. É da ave. Você vai ver isso aí no seu galho de campina que você tem, se ainda não está cantando. Você está tentando amansar ele, está arisco. Se ele foguear, 50% ele já fica super educado aí. Começa a pular com elegância, já nos fuleiros. Começa a pular com elegância lá na tela da gaiola. O passarinho, ele começa a se adaptar de uma forma muito mais rápida. Quando começa a foguear. Quando começa a foguear. Então, não existe uma regra que faça o passarinho abricando. Existem manejos e cada passarinho, cada galho de campina, tem um determinado manejo adequado. Galho de campina A tem um manejo, galho de campina B tem outro manejo. E por aí vai. Nem todos os manejos vão dar certo para um campina. Vai ter campina que não vai receber aquele manejo, não vai entrar na mente dele. Ele não vai estar nem aí e não vai funcionar.